Esse amor que nos une Mas eu queria apenas compartilhar com vocês De algo muito especial Que aconteceu na minha vida Uns 12 anos atrás, mais ou menos Essa moça chegou lá na minha igreja Ela era assim Muito bonita Ela tinha uma presença de palco Também, sabe? Ela cantava diferente Dos outros cantores Até então E aquilo mexeu muito comigo Porque eu percebi que seria Uma nova fase da música gospel A partir dali E teve uma música em especial Que tocou muito Meu coração Eu tenho certeza que o coração De muitos adoradores Que estão aqui nessa noite E essa canção era assim Eu vou cantar pra vocês só um pedacinho, olha E a dor de tudo em mim Conheces muito bem O mais profundo do meu ser E muito mais que eu E quando a solidão Parece me sufocar Eu creio em ti Eu creio em ti Pastor do coração O Senhor é meu pastor Obrigado Obrigado Mantenho meu coração Agora a dor Seu amor Me abraçou Libertou-me Por isso eu Não tenho mais Se o mal Chegar a mim Por quê? Eu creio em ti Pastor do coração Eu creio em ti Pastor do coração Eu creio em ti